Laza, Letícia, nomes na multidão Quero também incluir outros nomes nessa canção São as estrelas que brilham no meio da escuridão Eva, Ligia e Vitor moram no meu coração Luca, Heitor, Miguel, Daniel e João São nomes que fazem parte também dessa canção São astros, não são estrelas, mas brilham também neste chão O meu amor é tão grande que não cabe no meu coração Dizem que eu sou sonhador, é o jeito de falar Das coisas boas da vida, são feitas pra se divulgar Do meu direito de amor, eu não pretendo esquecer Peço perdão por falar, esse é meu jeito de ser Traz a Letícia, nomes na multidão Quero também incluir outros nomes nessa canção São as estrelas que brilham no meio da escuridão Eva, Ligia e Vitor moram no meu coração Luca, Heitor, Miguel, Daniel e João São nomes que fazem parte também dessa canção São astros, não são estrelas, mas brilham também neste chão O meu amor é tão grande que não cabe no meu coração Dizem que eu sou sonhador, é o jeito de falar Das coisas boas da vida, foram feitas pra se divulgar Do meu direito de amor, eu não pretendo esquecer Peço perdão por falar, esse é meu jeito de ser Boas vezes...